Vitrectomia e cirurgia para a membrana epirretiniana são a mesma coisa? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Gula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários para que nós possamos esclarecer as suas dúvidas e, dependendo da situação, até gravar um vídeo para explicar o assunto mais a fundo, como é o caso de hoje. Inclusive, eu fiquei muito feliz de receber essa pergunta porque eu já estava pensando em gravar um vídeo sobre isso e este comentário veio muito a calhar. Na realidade, vitrectomia não é sinônimo de cirurgia para a membrana epirretiniana, apesar de que quando um paciente tem a membrana epirretiniana, ele tem que fazer a vitrectomia. Então, talvez isto pareça uma grande confusão, mas na realidade é uma coisa bastante simples. Na realidade, a remoção da membrana epirretiniana é chamada de membranectomia e não vitrectomia. Eu já vou explicar isto para vocês. Aqui está o modelo do olho para que nós possamos entender um pouco melhor. Vitrio é a gelatina que nós temos dentro da parte interna, da parte posterior do olho. Quando nós nascemos, o vitrio é geralmente bastante aderido à retina e é muito comum após um tempo ele acabar se soltando lá dentro. A grande maioria das membranas epirretinianas se forma após o vitrio se separar da retina, porque no momento em que ele desgruda, ele pode causar alguma microlesão, pode haver alguma liberação de células que vão acabar se transformando em uma membrana sobre a mácula. E esta membrana epirretiniana realmente pode atrapalhar muito a visão do paciente, causar visão distorcida, visão embaçada e precisar de cirurgia. Para fazer a cirurgia da remoção da membrana, que é a membranectomia, nós precisamos também fazer uma vitrectomia. Por que isso? Porque mesmo que esteja solto, toda esta parte posterior do olho vai ser preenchido pelo vitrio, vai estar completo por esta gelatina. E para chegar lá atrás, onde fica a membrana epirretiniana, nós precisamos atravessar por dentro do vitrio. E nós não podemos ficar mexendo dentro do olho, ficar mexendo lá atrás sem remover o vitrio de dentro do olho. Porque como o vitrio é muito aderido na base da retina, se nós ficarmos movimentando lá dentro os instrumentos sem remover o vitrio, nós vamos acabar tracionando e rasgando a retina, o que vai acabar dando um descolamento de retina e um grande rebuliço. Então, para fazer a cirurgia da membrana epirretiniana, nós vamos entrar com o vitriófago, remover o máximo possível de vitrio. É claro que um pouquinho na periferia fica, que é chamada a base vítrea, mas toda a área central é removida para que nós possamos entrar com a pinça lá atrás e aí sim realizar a membranectomia, que é a remoção da membrana epirretiniana. Mas a vitrectomia faz parte deste ato cirúrgico, ou seja, nós precisamos remover o vitrio para depois remover a membrana epirretiniana. E é interessante aqui um detalhe, por exemplo, um paciente que já foi vitrectomizado, por exemplo, teve um descolamento de retina, foi removido o vitrio e depois desenvolveu a membrana epirretiniana, de certa forma, não precisa realizar a vitrectomia, mas é considerado como se fosse uma repetição da vitrectomia, porque para chegar lá atrás com a membrana, nós precisamos adaptar junto ao olho a infusão de vitrectomia, que é uma sonda que vem lá do aparelho chamado vitriófago, que fica infundindo soro dentro do olho, para que nós possamos mexer dentro sem que o olho murche, porque como nós vamos entrar dentro do olho, o olho fica líquido saindo pela entrada. Então nós temos que manter a pressão do olho com a sonda de infusão do vitriófago. Então, por exemplo, se o paciente vai fazer uma cirurgia de membrana epirretiniana pelo convênio e já é vitrectomizado, mesmo assim ele vai precisar autorizar um procedimento de vitrectomia juntamente com a membranectomia, membranectomia, para que nós possamos ter acesso ao vitriófago e a todo o instrumental que isso envolve, como por exemplo eu falei a sonda de infusão, a própria sonda de vitrectomia, para remover algum resto de vítreo, caso isso seja necessário. Então são duas coisas diferentes, a vitrectomia e a membranectomia, mas duas coisas extremamente relacionadas. E há outros passos cirúrgicos que podem ser feitos também, por exemplo, a aplicação de endolaser, a aplicação de óleo de silicone, são tudo pequenos procedimentos diferentes, mas muito associados à vitrectomia. Então, de certa forma, a vitrectomia está sempre presente neste tipo de situação, mas ela não é o que vai resolver todo o problema, ela é apenas aquilo que permite a nós chegarmos até lá no problema para resolvê-lo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitril.